Senhoras e senhores, jovens, crianças que estão aqui presentes, e principalmente a todos os senhores e senhoras que hoje recebem esse certificado e que nos deram a honra de participar deste importante projeto que é a discussão sobre a prevenção e o controle das drogas nessa capacitação voltada para os adultos. Para o Brigado Militar, esse é um dos projetos que tem uma relevância bastante significativa. Nós, este ano, criamos junto ao Gabinete do Comandante-Geral uma assessoria de direitos humanos e fizemos a implantação de um núcleo de projetos sociais que coordena a política da instituição no que tente a questão da prevenção, da educação, da violência e da criminalidade. Certamente, a Brigado em seus projetos sociais abrange todo o nosso Estado e todos os seus campos. e todos os seus campos. E a gente vai chegar a um total de mais de 300 mil crianças, adolescentes, que participarão dos nossos projetos sociais de capacitação e educação. Sejam nos projetos de Polícia Mirim, Bombeiro Mirim, Salva Vida Mirim, na área ambiental, na área de prevenção... E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL